Como agradecer Eu te louvarei Mesmo às vezes não compreendendo a tua vontade Sei que é boa, perfeita e agradável Eu te louvarei Se a noite então chegar Eu vou para te cantar Pois eu sei que o dia vai raiar Se a figueira não florescer Mesmo que eu não consiga ver Vou te adorar Vou te adorar Mesmo não havendo mais saída Vou te adorar Mesmo se não existir mais vida Meu louvor eu venho perecer Tu és a razão do meu viver Meu louvor eu venho perecer Senhor Eu te louvarei Senhor De todo meu coração Eu te louvarei Eu te louvarei Senhor De todo meu coração Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Na presença dos deuses a ti Cantarei louvarei Na dificuldade eu te adorarei Passando pela prova eu te adorarei Mesmo no deserto eu te adorarei Na dificuldade eu te adorarei Passando pela prova eu te adorarei Mesmo no deserto eu te adorarei Vou te adorar Mesmo não havendo mais saída Vou te adorar Mesmo se não existir mais vida Vou te adorar Não importa a dificuldade Não importa a diversidade Eu te adorarei Meu amado Mesmo se não existir mais vida Meu louvor eu venho oferecer Tu és a razão Do meu viver Meu louvor eu venho oferecer Senhor 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 Obrigado.